E aí Toriza Leandro Pedro voado em bola rolando vamos nessa Isso faz a inversão Tá aí o Marlon De primeira pro Nenê bom passe Nenê pra trás Atenção olha o gol Gol Do Vasco Do Vasco Pula sai do chão É a Tor Vitória vence Elcio Traz pra canhota bate pro gol bateu Mas cara não facilitou o trabalho do Thiago Soltinho que arroja e bola Alex Teixeira vem pra dividir Ele acaba empurrando pelas costas Fazendo a falta o jogo tá parado O Vasco toca a bola no ataque Nenê Tomou o Rapa Falta nele Jean Deu no pé de apoio do Nenê E o jogo tá parado Edmar Perdeu na bola dividida Partiu lá no alto Diego pediu Vem o chute do Everton Tiago No cantinho Spalma em escanteio Tem muito jogo pela frente O Tom Benci Também precisa vencer O Vasco pula a frente No placar Pressão do Tom Benci Vem bola por baixo Desviada Defendeu Tiago Vem outro cruzamento De cabeça Roger Carvalho Sobre o travessão O momento é do time mineiro Pedro Moreno Bola cruzada agora por baixo O Ciel ajeitou Atenção A batida Pra fora Everton quase empata o jogo O Ciel fez a parede Fez o pivô Direito Passado o garoto Raniel acompanha Tem falta Roger Carvalho vai tomar cartão Pela falta Pela pancada no rosto Roger A sobra é do Vasco E o Uri Quinteiro foi quem bateu Na entrada da meia lua Tá aí ele na tela Bateu pra fora Tem campo pra jogar Marlon levantou a cabeça O Nenê tá desbarcado Lá do outro lado Atravessou pra ele Nenê Defendeu Felipe Torcedor do Vasco Aplante Bola no meio Com Raniel Atenção Limpou E agora Raniel Bateu com desvio É escanteio Pro Vasco Ele partiu Tenho dúvida Quanto a condição dele A bola é boa Pro Vasco Impedimento marcado Linda jogada Atenção Boa bola Marlon Linda de novo Bateu Golaço Gol Gol Laço Palmas de pé pra você Menino Marlinho Dezoito anos A bola fica mais no alto Do que no gramado Agora sim Andrei Colou com o Figueiredo Pra correr Que passe do André Figueiredo Na trave As crias de São Januário Dão as cartas Na manhã, tarde de hoje Que quer vai puxar o contra-ataque pro Tombe Se o Ciel tá na grande área Boa bola é pra ele Ciel defesaça do Conceição Que volta, que recuperação Perdeu Eguinaldo Dois contra dois Quero ver Eguinaldo Tem o Palacios lá no alto Já escapa da marcação Deu pro Palacios Atravessou Que bola Atenção Olha o gol Gol De novo Dele Da cria Do Vasco Atrás A bola fica viva E aí Palacios Dominou e Bate em cima do Roger É escanteio Escanteio Pro Vasco Palacios Vem pra roubar Everton Insiste Ganha Everton Bate Thiago A sobra A sobra Olha o gol Frizo Gol Do Tombe Ele acabou de entrar Pra tocar pela primeira vez Na bola Na sobra Mano Dove Dê Tipo Amor I'm Dove 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 Tchau.